Você sonhou com banheiro? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com banheiro. Dê uma olhada porque os vídeos podem vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Sonhei com um buraco no banheiro, pois a casa não era minha. Bom, se tem um buraco no banheiro, então tem um problema. Tem um problema ali nas metodologias ou nos ambientes onde você resolve os seus problemas. A casa não era sua, então você costuma resolver os seus problemas com alguém ou com ferramentas específicas, mas que agora está havendo problema. E você está percebendo isso. Então, como proceder ao acordar de um sonho como esse? Ser perguntador, ser pesquisador, sair do piloto automático. O que você precisa fazer? Não é mesmo? Você pode utilizar um banheiro por 10 anos. Você está utilizando no piloto automático. Mas, se surgir um buraco naquele banheiro, o que você precisa fazer na vida desperta? Sair do piloto automático para perceber aquele buraco. Porque, se você não sair do piloto automático, você pode cair dentro daquele buraco. Então, você precisa, na vida desperta, sair do piloto automático. O que isso representa? Suponhamos que você tem uma empresa e você sempre contou, confiou muito com o contador para prestar as contas da sua empresa. Então, você tem que ser mais atencioso. Saia do piloto automático, vá lá, converse, vá lá, pesquise, vá lá, pergunte. Detalhe tudo. Porque tudo que é bom, tudo que é honesto, não teme ser posto à prova. Muito pelo contrário. Suponhamos que você confia numa pessoa para aconselhar você. Então, esse chegou o momento de sair do piloto automático e partir para o raciocínio lógico. Porque o banheiro representa onde você resolve as suas coisas, os seus problemas, as pessoas, as ferramentas, as metodologias de resolução de problemas que você adotou para a sua vida. Mas é esse buraco. Não era no seu banheiro, então quer dizer que não é na sua pessoa que está havendo desvio de conduta. É na conduta das pessoas do seu entorno. É nelas que você tem que prestar muita atenção, tá? Para não ser enganado. Porque se você continuar no piloto automático, você vai se dar mal. Por quê? Porque tinha um buraco lá dentro do banheiro, né? Então, acordar um pouco mais cedo e dormir um pouco mais tarde vai fazer bem para você nesse momento aí. Porque uma alerta acendeu, tá? Então, fique atento, fique esperto. Alguma coisa pode dar errado. Se você continuar como está no piloto automático, é o que diz o seu sonho. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca a agir prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso doce no seu rosto. Se você chegou ao meu canal, provee que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.